E aí galerinha que acompanha o canal Peraí Véi, passando somente para deixar um aviso. O nosso vídeo de desafio foi excluído pelo YouTube, porque ele quebrava as regras de diretrizes, uma palavra mais ou menos parecida com essa. E por esse motivo ainda ganhamos um strike, que é como se fosse um aviso, certo? Onde não podemos levar durante três meses, três strikes. Por esse motivo, algumas funções do canal ficarão bloqueadas até segunda ordem. Ou então, três meses depois é que voltará ao normal. E enquanto isso, vamos postando vídeozinho mesmo, maneirinho, para que nada aconteça. Tá dado o recado, quem ainda não curtiu, não compartilhou, curta e compartilha e se inscreve no canal Peraí Véi. E bora para o vídeo, né, que ninguém está afim de estar ouvindo o recado, não. É isso aí, obrigado pela sua atenção e bora lá. Tomara que você pegue uma doença aí. Tomara que você pegue uma doença aí. Olha, tem três aí, pega o caçote primeiro. Você vai fazer o que, homo, com esses bichos? Vem, pai. Fazer um guisado. Guisado de quê? De perereca. Porque é o guisado. Mostra aí, Jardim, bora. Esse bicho está ficando, é doido, homo. Olha. Os buracos é cheio, homo. Os buracos é cheio. Bora, não diga, homo. Você está fazendo o que aí? Está tirando para quê? Uma sopa, uma sopa. Você vai comer sozinho essa sopa, que eu não vou comer. Mas está lá no canto. Vem, vem. Você vai comer sozinho. Lavar bem lavadinho, porque eles são sul. Não, porque eles já estavam aí, tomando banho. Deixa eles aí, aí é os habitat naturais deles. Lava alguém ali, um sabonete? Aí lavar o outro bicho, que ele sabe obedecer só. Aqui. Isso aí é os habitat naturais deles. É habitat. É não? É. Você não tem sua casa? Aí é a casa deles. É habitat naturais. Ceboso. Você vai pegar uma doença mesmo? Não tem mais não. A doença do sapo. E o outro? Vai fazer o quê, homo? Dá banho. Fazer um guisado. Eca ceboso. Aí você vai comer o guisado, que nem de você. Nós é muita gente. É ceboso, ué. Vai matar o sapo afogado, vai? Matar o sapo afogado. Vai. Vem. Pega a toalha ali, Jardão. Que tu... Olha aí, mãe. Vai pegar a sua toalha para coisar o sapo. Não, jeito nenhum. Não, jeito nenhum, mesmo. Deixa eu dizer ceboso, homo. Aí, só banha essa aí, é? É, que é ceboso. Deixa, tá? Não precisa mais toalha, não. Arraio coisar com uma blusa aí. Deixa eu dizer ceboso, homo. Vamos arrumar a toalha. Tá aí, pronto. Com esse sapo aí, embaixo dos braços. E esses homens aí, dentro do negócio aí? Aí, já é pra onde com esse sapo aí? Guardar onde, homo? Deixa de ser palhaço, homo. Vem. Ai, ai. Ai, já deu mole.